Olá, meu querido primeiro ano, cara. Meu querido primeiro ano, nós estamos aqui com mais uma aula. Vamos iniciarmos aqui mais uma aula falando agora sobre o fenômeno de refração, o fenômeno da refração. A gente já encerrou os assuntos falando sobre reflexão, tá? Trabalhamos reflexão dentro do espelho plano, trabalhamos dentro dos espelhos esféricos, o côncavo e o convexo, trabalhamos a formação de imagem nos dois tipos de espelho e agora a gente vai dar início a falar sobre a refração, ok? Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar algumas características, algumas definições, tá? E na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais das leis, tá bom? Trabalhar as leis de Snell, por exemplo, tá? Nós vamos trabalhar, por enquanto, só as definições aqui e algumas observações a respeito do fenômeno da refração, ok? Então, aqui quem vos falas é o professor Gene Fran, trabalhando agora na aula de número 13, dentro do material de vocês, no caderno 2, tá? A partir do caderno 2, tá? Dentro da sequência aí para vocês, a sequência das aulas é a sequência de número 3, dentro da aula do material, aula 13, tá? Então, vamos lá, então. Vamos deixar de conversas e vamos partir para o que nós precisamos fazer aqui hoje, ok? Então, olha só, preste bastante atenção nas definições, porque essas definições serão muito úteis para você na aplicação das regras, tá? Na aplicação das leis da refração, tá? Dos níticos de refração. Nós não vamos trabalhar aqui ainda a parte analítica, a parte numérica e tal, e as nomenclaturas. Nós vamos trabalhar algumas definições, que é bastante interessante para que você entenda, tá? A primeira ideia de refração, a que vocês tiveram, foi com aquele experimento de Newton. E aí, o que acontece? A definição de fração é a seguinte, passagem da luz de um meio A, pode ser da do A, né? No caso, a gente usa mais o A aqui, que é o mais fácil da gente ter disponível, né? No meio A, para o outro meio B, cujas características são diferentes das de A. Ou seja, é a passagem de luz de um meio, de um meio para outro, tá? Uma passagem de luz de um meio para outro, ok? Lá no exemplo de Newton, ele pegou um filete de luz, apontou para um prisma, e ele percebeu que a luz branca que vinha do Sol, ela passava, quando ela passava de uma parte do espelho para outra, ela meio que dividia em outras cores, chamada de cores monocromáticas, tá? E aí, na segunda face, essas luzes tinham maior expressão de luz, né? E aí, ocorria essa separação das cores. Hoje, a gente vê os arco-íris no céu, e a gente já imagina o que pode ter acontecido lá, entendeu? É o índice de refração devido à luz branca do Sol, de fato. Não ser somente a luz branca. A luz branca do Sol é uma luz composta por todas as cores. Aí, o que é visível ao olho nu, a gente nomeia ela em sete cores, né? Pegando na sequência correta, aí a sequência correta, dizendo que começa, então, da vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta, tá? E essas luzes são as luzes monocromáticas, ok? Isso ocorre porque a velocidade da luz, de acordo com sua cor, com sua pigmentação, muda no meio, tá? No mesmo meio. E uma luz monocromática, ela muda saindo de um meio A para o meio B, quando as características desses meios são diferentes, quando a característica do meio B é diferente da característica do meio A. Essa linha aqui, ela está separando os dois meios, tá? Nós poderíamos colocar como exemplo aqui sendo o A e aqui sendo a água, né? O A sendo o meio menos refrigente e a água sendo o meio mais refrigente. Vou colocar o nomezinho aqui para a gente, só para a gente se ficar inteirado. Então, esse aqui é o A, aqui na parte acima dessa linha divisória aqui, e esse aqui é o meio água, tá? Tem um acento aqui, isso não é um 6, tá, pessoal? Isso é um G, né? Tem bastante tempo aí que a gente se conhece já, então você já deve ter se adaptado àquela letrinha G ali. Beleza. Então, olha só. Quando o raio de luz... Nós estamos trabalhando aqui uma ideia, o seguinte. Deixa eu colocar aqui o meio ideal para a gente entender melhor. Esse raio de luz, tá? Com esse, com a reta, essa reta aqui que está passando nesse ponto aqui, e essa linha aqui, eles estão todos no mesmo plano, são chamados de coplanários, tá? A gente vai trabalhar os nomezinhos desses ângulos aqui, desse, desse, dessa reta aqui, na próxima aula, tá? Que não é para misturar muito o conceito. O que você tem que entender é o que é de fato essa refração, tá? Na verdade, já vem sendo falado sobre refração há bastante tempo, então acredito que não vai ser difícil você acompanhar essa linha de raciocínio. Então, olha só. Quando ele sai de um meio menos refringente, ou seja, sai do ar, quando ele é menos refringente, significa... Essa refringência indica a dificuldade que a luz tem de passar por esse meio, tá? De viajar por esse meio. Então, quando ela sai de um meio menos refringente, ela entra no meio de maior refringência, ela tende-se a diminuir a sua velocidade, ok? Tende-se a diminuir a sua velocidade. Alguns materiais dizem que ela muda de direção, na verdade, ela muda a velocidade, porque esse meio é mais refringente. Então, quando ela sai do ar, que é mais fácil ela viajar, tem uma velocidade maior, e entra no meio de velocidade menor, ou seja, menor refringência, maior velocidade. Maior refringência, menor a velocidade. Está vendo? Menos refringente, maior velocidade. Mais refringente, menor a velocidade. Por isso que quando ela chega nesse ponto aqui de incidência, esse pontinho é chamado de ponto de incidência, ela dá uma mudada aqui, tá? Na sua velocidade, tá? Então, essa velocidade no ar, a gente usa ela, porque ela é muito próximo, próximo mesmo da velocidade da luz no vácuo, que é onde ela atinge a sua maior velocidade, e é onde a gente conhece, sabe até aqui, que é o único, é a única partícula que viaja mais rápido, é a luz no vácuo. Não sabe nenhum outro objeto, nenhuma outra onda eletromagnética que viaja mais rápido que a luz no vácuo. E a velocidade da luz no vácuo, dado pela letra C, isso aqui é interessante você memorizar, letra C, é 3 vezes 8 vezes 10 na oitava potência. Então, 3 vezes 8 na oitava potência, metros por segundo. Já a velocidade da luz nos outros meios, sempre vai ser menor do que a velocidade da luz no vácuo, na água, no vidro, no ar, sempre vai ser menor. Aí a gente pega a velocidade do ar e julga ela como igual. A diferença é bem pequena mesmo, você vai entender mais na frente que a velocidade da luz no ar é muito, muito próximo da velocidade da luz no vácuo. Por isso que a gente julga a velocidade igual no ar também. Ok? Então, parte dessa luz vem desse ponto de incidência, e a outra, uma parte dela é refletida e a outra é refratada devido a essas condições do meio. Meio, só para fixar direitinho, você vê aí, menos refrigente, maior velocidade, mais refrigente, menor velocidade. Ok? Então, nós temos aqui agora, falando sobre o índice de refração. Você já viu que cada meio, a mudança de meio de acordo com a sua refrigência, ou seja, com a mudança de velocidade da luz, ocorre uma refração. E essa refração é dada pelo índice, nomeada e calculada, de forma analítica, pelo índice de refração, o que vai desindicar qual é a diferença de velocidade em cada um daqueles meios. Por exemplo, o índice de refração no meio ar é dado pela velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio em questão, tá? Então, como não há nenhum outro meio em que a velocidade da luz seja igual à velocidade da luz, a não ser aproximadamente no ar, no ar tem aproximadamente a velocidade da luz, esse índice de refração sempre será maior que 1, certo? Então, deixa eu anotar isso para você. Esse índice de refração aqui sempre será maior que 1 quando se tratar no meio diferente do ar, entendeu? Quando é no ar, é aproximadamente 1, tá? É 1,0000 alguma coisa, mas bem próximo de 1, tá? Então, observe aqui, então, que a relação é simples de entender. Velocidade no vácuo sobre a velocidade no meio. É claro que você não precisa ficar decorando a velocidade da luz em cada meio de acordo com a cor, com a cor monocromática, porque nós sabemos que cada cor tem uma velocidade diferente em o mesmo meio, certo? Da vermelha à violeta, segundo lá, seguindo lá a ordem das sete cores que a gente consegue ver, de fato, a olho nos, ok? Então, beleza. Observa que esse n, tá? Esse n, tem algumas observações que eu coloquei aqui, esse índice de refração, ele não tem unidade, já que você vai fazer velocidade sobre velocidade. Então, você vai cancelar aqui metros por segundo por metro por segundo. Então, não terá unidade, tá? O índice de refração não terá unidade. Não tem unidade. O índice de refração no vácuo é igual a 1, porque você vai fazer esse valor dividido por ele mesmo. Então, o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Nos demais meio, olha aqui, nos demais meio, o índice de refração sempre será maior que 1, porque não há nenhuma velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo. Tem nenhum outro meio, tá? Então, vai ser sempre menor que 1. O índice de refração no A, ele é aproximadamente 1, tá? Como eu disse, é aproximadamente 1, 1,000 alguma coisa. O n depende da cor da luz. O índice de refração depende da cor da luz, como eu disse. Vai ser de acordo com a velocidade. Cada cor de luz tem uma velocidade diferente em um certo meio, ok? Então, olha para cá, então. Por exemplo, a cor azul tem um índice diferente da cor vermelha no mesmo meio, tá? Ele vai ter um índice diferente no mesmo meio. Quanto maior o índice de refração, mais refringente é esse meio. Ou seja, quanto maior a mudança de velocidade da luz na passagem de um meio para o outro, maior, mais refringente é esse meio, ok? Então, vamos voltar para cá. Nós temos também a refração relativa. Essa fração relativa é quando a gente discute sobre refração em dois meios. A mudança, por exemplo, da luz, da água para o vidro, né? A luz viajando na água para o vidro. Então, nós temos como que o... Vamos adotar aqui como o meio A e o meio B. Então, nós vamos dizer que a... Vamos falar aqui que a refração relativa do índice A em relação ao índice B. Então, o índice de refração de A em B ou A em relação a B acontece da seguinte maneira. Olha só, você vai ter o índice de refração A em B, tá? A notação fica assim, A ponto B, A vírgula B, é igual ao índice de refração, é a relação entre o índice de refração de A sobre o índice de refração de B, ok? Fica uma razãozinha aí bem tranquila, ok? Quando você vai organizar isso aqui, você sabe que o índice de refração em A é a velocidade da luz dividido pela velocidade... A velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio A. E o índice de refração em B é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio em questão, tá? E aí, fazendo uma demonstraçãozinha rápida, você sabe que esse C vai eliminar com esse quando eu pegar essa primeira fração aqui e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso você sabe fazer, né? Pelo menos eu acho, mas vocês sabem sim, tá? Então, fica aqui... Demonstra que o índice de refração no A em relação ao índice de refração em B fica igual a velocidade de B dividido pela velocidade de A. É fácil de você memorizar a relação... a refração relativa. Olha só. A refração relativa é entre dois meios, o meio A e o meio B. O índice de refração de A está para o índice de refração de B, assim como a velocidade de B está para a velocidade de A. Observe, índice de A, velocidade de A. Índice de B, velocidade de B, ok? O que resta agora é você fazer a leitura dos exercícios com calma e aplicar os dados, retirar os dados da questão e aplicar em uma dessas relações, tá? Ou algumas questões de definição, tá? Eu vou colocar na tela para vocês aí algumas as velocidades das cores da luz em diferentes meios e o seu índice de refração também em alguns meios, tá? É lógico que você não precisa decorar todos esses valores. Em alguns momentos, esses dados serão colocados na questão ou vocês terão condições de chegar a esses valores, tá bom? E você tem que saber também trabalhar na base 10. Fique atento a isso. Tem que saber trabalhar na base 10. Se você não lembra como é que faz na base 10, volta no início do material de matemática e procure lá a notação científica onde foi trabalhado base 10, ok? Eu mesmo trabalhei com vocês no ano passado também base 10. acredito que esse ano também foi trabalhado, beleza? Volte lá e dá uma olhada. Se liga na tela aí, então, com as cores e as suas respectivas velocidades em diferentes meios, tá? Eu não vou falar todas, né? Mas aí nós temos a luz vermelha, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, necessariamente nessa ordem, nós temos a velocidade no vácuo em quilômetros por segundo, nós temos no vidro e na água. Aí nós temos cada uma das suas velocidades, ok? Não precisa, como eu disse, memorizar todos esses valores. Os valores serão dados para vocês, ok? Na nossa próxima tabela, nós temos aí as cores das luzes, também na mesma ordem de vermelha à violeta, seguindo aí o índice de refração. Na água, tá? Para cada cor considerada, por exemplo, a vermelha é 1.3, a amarela é 1.2, a violeta é 1.67. Observe que esses valores vão aumentando porque a velocidade vai diminuindo. Então, nós temos aí o índice de refração também no vidro, é um pouquinho maior do que na água, tá? Então, você tem aí essa tabelinha com esses valores, ok? Voltando para cá, então, esses valores não se assustem com essa quantidade de valores que você vai precisar em alguns exercícios, tá? Porque lá vai ter as informações necessárias, beleza? Então, o que nós trabalhamos hoje aqui foi sobre refração, fenômeno da refração, tá? Fique atento aos recadinhos, às informações enviadas pela Agendedu, beleza? E resolva os exercícios que tem dentro do material regular de vocês na parte da página 199, ok? Fique atento a isso e até a próxima aula e estudem, tá? Porque conhecimento ninguém tira de você, tá bom? Vão, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, felicidades, pessoal!